Caramba, vocês viram isso daqui? Viram o salto que deu? 3.550, mano, eu tava em 2.000, tipo, ela saltou 1.000 seguidores em 10 segundos. Olha pro perfil dela subindo, 3.600, 3.000... Ela deve tá, tipo, sem entender nada. Me fala, qual youtuber que fica distribuindo seguidor por aí? Eu. Oi, pessoal, meu nome é Henrique e nesse vídeo eu vou tá aproveitando a Black Friday de seguidores e eu vou tá comprando seguidores nos sites mais baratos que eu achei. Eu vou tá aproveitando os cupons de desconto e tal, e eu vou tá comprando seguidores não pra minha conta, como eu sempre faço aqui em todo teste de compra de seguidor, eu vou comprar pra inscritos do canal. Então, se fosse você, eu já ia apertando esse botão vermelho porque eu sei quem é inscrito e eu sei quem não é. E se você quer participar do próximo vídeo e ter essa chance, bom, acompanha o vídeo até o final que eu vou falar como você vai fazer pra participar. Bom, o site que eu vou tá testando essa semana, o site que entrou na Black Friday de seguidores foi o site chamado GrowTees, eu já usei ele várias vezes aqui no canal, tem vários vídeos sobre ele. Então, como eu já fiz vários vídeos desse site, eu não vou ser, tipo, tão detalhista em dúvidas e detalhes sobre o site. Tem vídeo sobre isso. Mas, bom, como o site da GrowTees é antigo aqui nesse canal, eu não vou entrar em tantos detalhes sobre o site, eu vou falar só as coisas importantes. Se você quer um vídeo mais detalhado sobre a GrowTees, clica no link abaixo, eu vou deixar um outro vídeo explicando passo a passo de como comprar lá. Eu vou comprar aqui, vou mostrar pra vocês, mas, enfim, não vou entrar em tantos detalhes pra não deixar o vídeo longo. E se você também quer comprar seguidores e quer aproveitar essa Black Friday, bom, eu vou deixar o link da GrowTees aqui embaixo. E eles liberaram um cupom de desconto durante essa Black Friday. Então, entra lá, que se você entrou em novembro, vai ter cupom. Se você não entrou, tudo bem, o site ainda é muito bom, tem um preço muito legal. Tem vários outros sites aqui que eu falo nesse canal que você pode comprar também. Mas, sem muita enrolação, só um último recado. Muita gente me pergunta sobre marketing digital e sobre ganhar dinheiro na internet, e querem saber como é que eu fiquei rico com a internet. E eu criei um canal pra falar exclusivamente sobre isso. O link vai estar aqui na descrição, o nome é Henrique7. Então, quer me acompanhar, segue lá. O link desse canal vai estar aqui embaixo. E já tem alguns vídeos lá sobre ganhar dinheiro na internet. Enfim, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Que eu vou mostrar pra vocês o site e como é que eu vou comprar dessa vez. E como é que eu vou escolher as pessoas pra participar desse vídeo. E pra quem assistiu o último vídeo de compra de seguidores no meu canal, viu que no lugar de eu pegar, tipo, os comentários aqui, porque, tipo, tem centenas de comentários de YouTube, eu decidi pegar as pessoas que comentaram a última foto do meu Instagram e comentaram algo inusitado. Então, eu vou escolher aqui os comentários, vou mostrar pra vocês o site da GrowTees. E vou comprar 5 mil seguidores e vou distribuir aí pra 5 inscritos. Vou pegar 5 comentários e vou mostrar pra vocês. Antes disso, eu vou mostrar o site da GrowTees aqui e o cupom de desconto. Bom, esse é o site que eu vou utilizar. O nome é GrowTees. Eu já usei várias vezes aqui. Já comprei mais de 30 mil seguidores lá. Então, eu não vou entrar em tantos detalhes assim. Eu só vou fazer a compra aqui. Você vai ver como é que compra. Caso eu tenha uma dúvida e queira entrar em mais detalhes, você pode clicar no link da descrição. Vai ter um vídeo em detalhes sobre a GrowTees. Ou você pode me chamar lá no Instagram, que eu posso tirar sua dúvida também sobre o site da GrowTees e como funciona. Mas, sendo bem resumido, é um site que ele realmente entrega seguidores, que ele vende um bom serviço, que não precisa dar senha e não tem risco de você perder sua conta nenhuma. E o serviço, ele é muito interessante. Eu já comprei várias vezes. Então, esse é o site. Durante essa Black Friday, liberaram o cupom GROW. Então, tem um descontozinho aqui. Eu vou comprar 5 mil seguidores. Caso você tenha dúvida sobre o site, é só, tipo, eu vou deixar o link dele aqui embaixo. É só você arrastar lá pra baixo e ler, ó. Segurança, seguidores brasileiros, rapidez. Tem até depoimento aqui. E o plano que eu vou comprar é o de 5 mil seguidores. Isso daqui de R$397. Então, isso me custa dinheiro. É por isso que eu não posso sair distribuindo o seguidor o tempo todo. Eu preciso que você comente nesse vídeo, que você dê like, que você mande pro amiguinho. E assim, eu ganho dinheiro, você ganha seguidor, todo mundo fica feliz, tá bom? Então, não tem muito segredo. É só entrar no site, escolher o pacote, efetuar a compra. O pagamento é seguro via cartão de crédito dentro do site da Monetize. E depois disso, você vai cair num chat no WhatsApp. Lá no WhatsApp é que eles fazem o envio pra você. Você passa o arroba, o print. Enfim, eu vou mostrar aqui. Vou clicar aqui em 5 mil seguidores. Vou preencher. Bom, já preenchi os dados aqui. O cupom que eu vou usar é esse cupom GROW, que tá disponível na Black Friday. Bora ver de quanto vai ficar. De R$397 para... Pera aí, tem que colocar o cupom. O lugar de colocar o cupom é esse daqui, ó. Aqui embaixo, ó. Possui cupom. Vou colocar cupom GROW. E aí, caiu pra R$337. Então, eu pulpei aí R$60. Que já dá um belo lanche no McDonald's. É claro! E vou mostrar os comentários de quem eu escolhi. Então, se eu fosse você, se você quer participar... Faz o seguinte. Não sai do vídeo agora. Se você sair do vídeo agora, o YouTube vai me penalizar por você ter saído do vídeo. Então, se você ficar até o final, você me ajuda. Não tem pressa. Eu não vou pegar quem chegou primeiro, mas quem fez o comentário mais interessante lá no meu perfil. E eu vou mostrar o tipo de comentário. Então, fica pra você ver o tipo de comentário. Depois, você vai lá me seguir. E aí, você vai ver. Enfim, vou concluir a compra aqui. Vou pegar o meu cartão. Ih, corta aí, editora. Bom, acabei de concluir a compra. E aí, aparece essa imagenzinha aqui. Uma página aqui, falando que é obrigado pela sua compra. E aí, o que é que eles pedem? Pra você falar com eles dentro do WhatsApp. Às vezes, pode demorar um pouco. Depende muito da hora, né? Porque ninguém trabalha 24 horas por dia. Tem um horário de atendimento. Tem muita demanda, provavelmente. E, às vezes, eles já demoram um pouco. Mas, enfim. Como eu vou cortar esse vídeo, então, você vai ser um segundo. E eu vou apertar aqui. E a gente vai cair num chat no WhatsApp. Dentro desse chat no WhatsApp. Depois disso, a gente manda o print do perfil. Eu vou mandar dois perfis. Eu vou falar que eu comprei cinco. Cinco mil seguidores, né? E vou mandar os prints. E vou mandar pra galera. E depois, bora ver. Tem uma mensagem automática aqui. Eu vou enviar ela. Mas eu vou falar, ó. Comprei cinco mil seguidores. Eu vou mandar cinco perfis. Eu já faço isso tanto aqui que, pô. O cara sabe o que isso acontece. De eu chegar lá do nada. E comprar uma parte de seguidores. E sair dando pros outros. Bom, acabei de mandar o e-mail ali. Falei que eu comprei cinco mil. Que eu vou jogar em cinco perfis. E, observação. Não, o perfil no Instagram, ele tem que estar aberto. Vai fechado. Eu não consigo mandar os seguidores. Então, eu vou dar uma olhada lá nos comentários com vocês. Então, bom. Eles responderam aqui. Mandaram eu aguardar. Lembrem. Perfil aberto. Bom, me falaram o que que tudo bem. Bora lá olhar os comentários de a galera na minha última foto do perfil do Instagram. Então, pessoal. Me segue lá no Instagram. Porque, tipo assim. Vocês me ajudam muito o meu trabalho. Então, me segue no Instagram. Principalmente, me segue aqui no canal. Se você quer aprender, como eu falei. Marketing digital. Que muita gente sabe que eu trabalho com isso. Que eu vendo bastante através da internet. Eu tenho múltiplos negócios. E aí, a galera quer aprender como é que eu faço. Então, segue lá no canal Henrique Sete. Eu falo muito sobre ganhar dinheiro na internet. Sobre campanhas no Facebook. Facebook Ads. E um monte de coisa aí. Que a galera do marketing digital quer saber. Principalmente a pessoa que quer começar do zero. Então, enfim. Esse é o meu perfil. Vou entrar aqui nos comentários de última foto. E qual o critério pra eu escolher um comentário? Mano, não chega nos meus comentários e você vai pedir no seguidor. Tipo, comenta alguma coisa engraçada. Alguma coisa inusitada. Que eu olho assim e falo. Caramba, essa daqui foi boa. Então, eu vou escolher aqui. Vou ler. Tipo, já li boa todos os comentários na real. Vou só escolher aqui. Vou achar com vocês os comentários que eu vou escolher. Os perfis. Vou tirar print. Vou mandar pra lá. E bora ver. E depois bora tentar falar com a galera. Se eu conseguir, né? Eu ia comprar pra esse Júlio Lima aqui. Mas aí, eu olhei. O cara não tem post nenhum. O cara não postou nada. Eu acho que ele não vai usar esse perfil. Então, eu não vou comprar. Mas eu achei legal o comentário dele. Vim glamourizar os comentários mesmo. Deixa eu ver meus comentários. Eu fico muito emocionado quando a galera comenta que se expira em mim e tal. E que eu saí do zero. E cheguei onde eu tô. Que, pô, não tô multimilionário ainda. Mas eu vivo muito bem, graças a Deus. Graças a internet, marketing digital e um monte de coisa que eu aprendi. E vim fazendo há anos aí. Anos não. Dois anos quase. Bom, eu gostei desse comentário aqui. Juninho Cris 15. Ele comentou. Droga. É o Brian. Como dizia o Dominique Toretto. Não importa se você vence por um centímetro ou por um quilômetro. Quilômetro. Por um quilômetro. Vencer é vencer. E se você tá vencendo, men, parabéns com a sua unidade. Você vai longe, mano. Galera também comentou muito que tipo, ah, você tá num carrão e você tá de chinelo. Mano, eu uso chinelo. Tem pego na minha chinela. Eu não ligo, velho. Se eu tenho um carrão e sou de chinelo. Eu sou a mesma pessoa. Eu só tenho um carro melhor. Enfim, vou comprar por ele aqui. Vou abrir o perfil dele. Tá me seguindo. Vou tirar um print aqui. Hum, faltam quatro. Eu gostei desse outro comentário. Rato narrador. Carrão muito top. Só faltou lavar os pés. Mano, eu rio quando vi isso aqui. Só por causa disso eu vou comentar. Comentar não. Vou comprar por ele também. Então esse rato narrador. Segundo perfil. Essa Letícia, eu gosto muito dela. Ela sempre comenta aqui nos canais, nos vídeos. Eu já comprei pra ela acho que duas vezes. Então eu não vou comprar pra ela de novo. Vou dar chance pro próximo. Mas eu sempre amo os comentários dela. Oi, Letícia. Tamo junto. Eu vou comprar pra esse M Chavoso. Curtiu o comentário dele também. Falou que minha voz não é enjoada. Embora eu ache minha voz enjoada pra caramba. Muito enjoada. Tirei o print aí. Vou comprar pra ele. Terceiro perfil. Tem um outro perfil. Um comentário de uma menina aqui que eu tenho gostado bastante. Deixa eu ver se eu acho. Essa Isa VZ. Na real, tipo, ela só desejou que Deus continue me abençoando. Mas eu achei ela fofinha. Vou comprar pra ela. Até porque se ficar só ocupando pra um homem, né? Tem que comprar pra um homem, pra mulher. Pra um pra mulher. E de certeza eu vou comprar pra essa Paloma Ribeiro. Amei esse comentário dela, velho. Amei esse comentário dela. Vou colocar uma foto sua aqui na frente de casa. Pra as testemunhas de Jeová ter motivo pra bater palma. Mano, eu me diverti muito vendo esses comentários. Eu vou começar a postar muito vídeo de conteúdo no meu Instagram sobre marketing digital. Mas, enfim, comenta no último vídeo ou na última foto. No último negócio que tiver lá, você comenta. Então, já selecionei os perfis. Vou enviar lá pra Grow Tease. E bora ver o perfil da galera. Eu vou dar um corte nesse vídeo aqui pra ele não ficar absurdamente xingante. Dois mil anos depois. Bom, acabei de enviar os perfis aqui pra Grow Tease. Eu vou ficar olhando o perfil aqui da galera. Pra ver se quer os seguidores. Bora ver o que eles falam. Caramba, eu tô meio gago, né? Gostaram da iluminação nova? Tem luz nova. O microfone lapela. O negócio tá crescendo aqui, ok? Quem viu os primeiros vídeos do canal, eu comecei com um celulazinho com a webcam. E já estamos com a câmera profissional. Mandei aqui pra Grow. Bora ver o que eles falam. Só aguardar, já estamos liberando o seu pedido. Bora ficar olhando o perfil da galera aqui. Vou ficar olhando o perfil pessoal aqui. Deixa eu olhar o da Paloma. E bora esperar, né? Se começa a entrar, eu filmo aqui pra vocês. Quer dizer, vai começar a entrar. Já acompanhei aqui várias vezes. Paloma Ribeiro tem dois mil oitocentos e cinquenta e quatro seguidores. Vai ser mil pra cada um. Isabela tem dois mil e noventa e dois. Bora aguardar agora, né? Dois mil anos depois. Enquanto você tirou uma soneca aqui. Dois mil anos depois. Eu vou olhar o perfil da Paloma aqui. Tava com três mil... Dois mil alguma coisa. Paloma. Bora ver o perfil da Paloma. Caramba, vocês viram isso daqui? Viram o salto que deu? Três mil quinhentos e cinquenta. Mano, tava em dois mil. Tipo, ela saltou mil seguidores. Em dez segundos. Olha pro perfil dela subindo. Três mil e seiscentos. Três mil... Ela deve tá tipo sem entender nada. Me fala qual youtuber que fica distribuindo o seguidor por aí. Eu. Se inscreve aí, velho. Bora olhar o perfil daquela Isa. Quantos seguidores ela tinha? Isa vz. Dois mil e oitocentos e noventa e dois. Dois mil e oitocentos e noventa e quatro. Ela tá subindo também. Só que tá subindo devagar. Ela tinha dois mil e noventa e dois. Saltou pra dois mil e oitocentos e noventa e quatro. Ela também tá ganhando uma parada de seguidor. Então, enfim. Funciona. Se eu fosse com vocês, eu comentaria a Black Friday e compararia aí em conta tempo. Se você tá vendo esse vídeo depois da Black Friday, tudo bem. Compra também. Porque você não vai achar esses peços aqui de novo. A não ser na próxima Black Friday. Eu quero participar do próximo vídeo. Comprar pra mim. Simples, cara. Dois passos. Se inscreve nesse canal. Eu sei quem é inscrito. Eu consigo ver seu comentário e saber se é inscrito. E eu também olho o seu perfil do YouTube lá. Olho o seu nome no Instagram. Eu consigo ver os dois ali e saber se você tá me seguindo ou não. E vai lá na minha última foto, comenta alguma coisa inusitada. Talvez a minha última foto não seja mais essa, seja outra. Então comenta alguma coisa lá e me faça alguma coisa engraçada. Eu não sei. Comenta alguma coisa e me segue lá no Instagram. Eu espero ter ajudado você. Meu nome é Henrique. Eu te vejo no próximo vídeo. E, na real, daqui a cinco minutos eu vou gravar outro vídeo, testando outro site e comprando de novo. Pegando gente que comentou na mesma foto. E, se eu fosse vocês, eu estaria saindo agora daqui e comentando lá no meu Instagram. Ou comentando alguma coisa aqui. Então, meu nome é Henrique. Eu te vejo no próximo vídeo. E até a próxima.